Bom dia! Então, tô tentando começar a sair mais tarde um pouco, porque eu tava chegando muito cedo. Vamos ver como é que vai ser hoje. Eu não sei em que horas são, mas tô saindo mais tarde que o normal, ao que tudo indica. Tô de tripé hoje, porque... e um pouquinho mais maquiada que o normal. Porque hoje a gente vai gravar um vídeo lá na unidade. Não é vídeo aqui pro canal, é um vídeo pra população mesmo, sobre diabetes. A doutora achou que seria uma ideia legal de fazer de conscientização, de promoção da saúde, né? Pro pessoal da unidade mesmo. Então, pra população, né, no caso. Então, eles vão aproveitar que eu tô lá, que eu edito e essas coisas, pra gente gravar esse vídeo. Eu acho que vai ser bem legal. Eu espero, né, pelo menos. Hello! Então, eu cheguei, né? Não cheguei tão tarde quanto eu gostaria. Eu quero chegar cinco minutos mais tarde do que isso. É tão difícil, será? Aparentemente, sim. Tô aqui tomando meu chazinho no carro. As meninas tão no carro da Guta ali na frente se arrumando. Vou esperar um pouquinho. Daqui a pouco a gente já vai lá conversar com a doutora e tal, pra começar a fazer as coisinhas. E a gente vai lá conversar com a doutora e tal, pra começar a fazer as coisinhas. A doutora e tal, pra começar a fazer as coisinhas. A doutora e tal, pra começar a fazer as coisinhas. O que é isso? Se inscreva no canal 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 E... Se inscreva no canal Se inscreva no canal